Amém. Aleluia, meu Deus. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim. Que Sua misericórdia foi quem me trouxe aqui. Que Sua bondade, Sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus Sou falho e imperfeito e às vezes eu erro demais. Eu sou limitado, tão pequeno e até incapaz De conseguir Te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus Que o meu maior desejo era sempre cumprir O Seu querer E por mais que me esforce muitas vezes Não consigo nem me obedecer Eu disse a Ele com sinceridade Abra mão de mim Mas Deus me disse O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas E em meio às Suas fragilidades E sentirás minha grandeza Quando pensares que tudo chegou ao fim Eu tenho a solução A solução Eu te renovo Pois eu paguei um alto preço Pela Tua vida Eu fiz um grande investimento E não, eu não posso perder Vou perdoando os Teus defeitos Vou perdoando Tuas falhas Vou perdoando as Tuas fraquezas Pois eu quero usar você E eu vou usar você Capacitar você Vou te dar um som Vou te renovar E depois vou te encher E através da Tua vida Eu vou fazer milagres Vai fazendo a minha vontade Adorando o meu nome Mesmo você sendo falho Mas eu te amo Eu te amo Oh, 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 oh E se não fosse o meu amor Aonde você estaria Se não fosse o meu amor Você não estava aqui Se não fosse a minha mão Pra te proteger Pra te defender Com certeza você não Sobreviveria Enquanto você pensa em parar Eu te levanto E se um dia você vier a fracassar Eu te renovo Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo Eu sou o teu ajudador Eu sou o teu amor Eu te amo Eu sou o teu amor Eu sou o teu Deus Eu sou o teu amigo o Teu ajudador, então descansa, espera, pois eu sou o Teu Senhor, meu filho, minha filha, descansa, espera, pois eu sou o Teu Senhor.